Cumprimentar aqui a todos os secretários, cumprimentar aqui a todos os vereadores, cumprimentar a todos os vereadores, em especial o presidente do Avante aqui, o Jefferson, que realmente, até para que pudesse fazer essa proximidade com o senhor prefeito. Muito. Ele se sacrificou, nós sabemos disso. Hoje, como vereador, abriu mão e tudo mais. Então, Jefferson, sem dúvida nenhuma, me orgulha muito do trabalho que você fez, voltado ao bem de Cabo Frio, na União. A sabedoria que o senhor teve, justamente para que fosse pluripartidária, que é superimportante ter representação de todos os demais, porque unidos somos o mais forte. Cumprimentar também a imprensa, que é muito importante, a gente sabe disso. Temos a visão de só através dos meios de comunicação comprometido com a população, nós podemos, junto ao prefeito aqui, levar à população o conhecimento de tudo que a prefeitura tem e vai somar para melhorar a qualidade de vida de cada um. Ouvi atentamente o seu discurso e quando o senhor falou, primeiro, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu até brinco muitas das vezes com o meu grupo, eu digo que nem filho se faz sozinho. Então, o senhor vê a importância da união. Parabenizar todo o seu grupo de trabalho. Eu tenho certeza que eles trabalharam como o senhor, infinitamente aí, lutando para cada voto que o senhor pudesse realmente fazer essa diferença. E nenhuma autoridade será constituída sem que seja da vontade daquele que tudo pode. Então, em relação à sua saúde e tudo mais, o senhor pode acreditar que tem a mão dele para que o senhor possa realmente melhorar a qualidade de vida de cada um. Cumprimentar a todos os presentes, agradecer esse convite e esse carinho. Sem dúvida nenhuma, o senhor tem um parlamentar em Brasília, comprometido aqui em trazer as melhorias necessárias através de emenda e tudo mais. O gabinete é do senhor em Brasília. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.